Música Nós abrimos esse bloco do nosso programa com a fachada aqui da Cats Que está renovada, reformulada, não é só o cartão de visitas Da nova Cats, que acabou de completar um ano Nós fizemos em 3 de janeiro do ano passado a inauguração da casa Estou aqui com o Josemiro Cunha Costa Parece que é outra casa, Josemiro A fachada é só, como eu disse, o cartão de visita Mas a casa toda está modificada, né? É, quem chegar aqui hoje vai ver que é outra casa Se não vê aqui o círculo da Cats, acha que é outra, né? Com certeza Aqui mudou toda a estrutura de camarote, palco, iluminação, som, fachada Estacionamento, bar, mudou tudo É verdade, olha, o que é interessante a gente salientar aqui, não é? É a preocupação do Josemiro e de toda a equipe da Cats Com o conforto, com a flexibilidade da casa, com a circulação da casa Porque, na verdade, eles ampliaram, mas eles preferiram ter ampliado a casa E ampliado a capacidade dela, né? Para receber mais pessoas, a casa está sempre lotada Mas não, eles preferiram ampliar a casa Os camarotes ganharam um espaço mais amplo O palco cresceu também, não é? A casa toda está reformulada, mas sem aumentar a capacidade Ou seja, melhorando aí o conforto de quem frequenta, né, Josemiro? É, a gente buscou apenas a parte de serviço ser melhorada Aham Então a gente passou toda a parte de serviço para o imóvel do lado E esse imóvel aqui ficou com a mesma capacidade Com a mesma lotação de antes Só que agora com muito mais conforto, né? A gente tem caixa no fundo, na área de fumantes Tem outro bar lá no fundo Os camarotes em cima tem banheiro, também tem caixa Então ficou a casa mais confortável para quem utiliza Porque, como eu sempre falei, nós gostamos de frequentar balada Então a gente sabe o que é ruim na balada É, a gente sabe o que é bom, né? Também É ruim ficar em fila, né? É ruim você não ter um serviço de bar bom É banheiro lotado A gente tem banheiro no fundo da casa, na frente da casa, em cima Que facilita muito a comodidade para o público, né? É verdade Agora, José Miro, você falou em capacidade Qual é a capacidade da casa hoje e quando inaugurou que é a mesma? 500 pessoas 500 pessoas, né? E tem sido lotação direta, né? Hoje nós temos nove camarotes ampliados aí, não é? E uma área VIP Esses camarotes trazem aí um conforto maior São normalmente muito procurados, né? O pessoal se reúne e acaba reservando o camarote com antecedência Para que possa curtir aí com uma privacidade um pouco ainda Uma privacidade ainda maior do que tem o pessoal que frequenta a casa nas áreas comuns, né? É, o camarote dá um conforto melhor Porque é um camarote para dez pessoas Nós fizemos um camarote, assim, largo, né? Então, quer dizer, todo mundo que está no camarote consegue ver o show Porque a capacidade dos camarotes, nós limitamos em dez pessoas Que no espaço que nós calculamos Todos os dez conseguem ficar de frente para o pau Um do ladinho do outro Um do ladinho do outro O que eu ia comentar é a respeito da segurança Que é assunto de extrema importância hoje em dia, né? Na chegada da balada a segurança é importante Na saída, muito mais ainda E o Josemir criou uma sistemática aqui muito interessante Que quem coloca o carro no estacionamento Que ele é esse, também é um estacionamento que está ampliado Quem coloca o carro no estacionamento já entra direto aqui para a balada Ou seja, na entrada e na saída as pessoas têm segurança total e completa, né? Com certeza Nós fizemos uma parceria com o estacionamento que dá fundos para a casa Abrimos a porta lá Então a pessoa para o seu carro Muito bem pensado E ela já ingressa direto na casa, direto nos caixas E acessa a casa Não precisa sequer trafegar pela rua do Comércio Para sair ela pode ir por ali também Também sai por aqui, já sai atrás E acessa direto a Bisconde São Leopoldo Ou seja, não pega esse trânsito da rua do Comércio Que esse anda, para, anda, para Ela acessa por trás E sai por trás também É verdade A segurança e também, não é? Uma comunidade com uma velocidade maior Uma rapidez maior para entrar Para chegar e também Para ir embora aqui da balada da Kess E a questão da segurança também Coletiva, né? A casa está preparada com luz de emergência Com extintores de incêndio Saída de emergência Enfim, a casa está toda muito bem planejada Com muita responsabilidade Balada Veio público de várias faixas etárias Mas a questão da segurança Até por conta dos acontecimentos Que nós tivemos aí Infelizmente De acontecimentos que foram trágicos A Kess se preocupou muito também Em oferecer esse tipo de segurança ao público Com certeza Até porque eu sou advogado A gente sabe as consequências A responsabilidade, né? De ter uma casa com o público E hoje, em termos de segurança Que a gente não fica devendo Para nenhuma grande casa de Santos Temos saídas de emergência Na frente da casa Atrás, né? Nos fundos da casa Hoje que dá acesso Para o estacionamento Extintores Toda a logística da casa Bem sinalizada Com placas Sinalização também De sinal de emergência Toda a sinalização Iluminação de emergência Então a casa hoje Está bem equipada Nesse sentido Aí tem um outro aspecto Que eu quero mostrar Para vocês agora A nossa União Imperial Acho que é uma União Imperial Ela está reformulada também Está reformulada Foi obra de responsabilidade Do Josemir E equipe E o Josemir Assumiu também A programação Da União Então Quarta, sexta Sábado e domingo Aqui na Cats Terça e quinta Como é tradicional Há muitos anos A União está bombando lá E vocês vão estar Com a programação musical Lá também Sob responsabilidade Da sua equipe Também Também Nós fizemos uma parceria Com a diretoria Com a presidência Da União Imperial Nós vamos estar lá Trabalhando junto com eles Por dois anos E assumimos já A partir do dia 7 Começou os ensaios Nós conseguimos inaugurar Reinaugurar a casa dia 7 E inaugurar a nova Quarta da União Também dia 7 Foi bem complicado A logística foi difícil Mas deu certo Primeiro ensaio lotado E o próximo show É dia 25 de janeiro Turma do Pagode Na União Imperial 25 de janeiro E esse período É um período É um período Que a frequência Da União Imperial É maior ainda Porque nós estamos Nos aproximando do Carnaval E evidentemente Que o pessoal vai prestigiar Aquele público Que frequenta Que torce pela União No Carnaval Agora mais do que nunca Prestigia Para ajudar A escola de samba São muito próximos Do Carnaval E março Com certeza Com certeza Além de prestigiar a escola Os shows Que estamos levando lá É de primeiro nível Eric Pereira O nosso Pereira Que é um dos promotores Da casa aqui Nas ações Nas baladas Que são preparadas A pessoa lá também Que está aí Acompanhando o crescimento Da Kets Que bom ver o Josemiro Investindo Ver a casa reformulada Mesmo com o sucesso Que ela já vem fazendo Ele faz questão De atualizar De modernizar De trazer ainda mais conforto Não é Pereira? Com certeza A casa já era top Aqui em Santos No ano que inaugurou Sim Está fazendo um ano agora Um ano agora E mesmo com o ano De casa Ele investiu ainda mais Reformou a casa E hoje Para os clientes É uma estrutura Diferenciada Tanto no jogo de luz Tanto o conforto Do camarote É qualidade de som É A equipe de segurança Quem fica no camarote Hoje tem o conforto Do bar No camarote Tem o conforto De um banheiro Para menos pessoas Então hoje a Cat Sem dúvidas É a melhor E ainda faz uma reforma Para 2014 É Me fala um pouquinho Sobre a programação Na quarta-feira Hoje tem uma manda-chuva Que tipo de ritmo é? É funk É os melhores MCs Do cenário nacional Funk aliás Está bombando É o momento Já teve o momento Do pagode O sertanejo Ano passado Viu muito forte Nas novelas A abertura de novela E hoje é o funk Tanto que você vê Nas televisões Hoje bem mais explícito O funk Quem é que vem Na quarta-feira? Cada vez Vem o Guimê Vem o Lom Vem o MC Bola Vem o Pocahontas Todos os MCs Do Brasil e da região E aí é você Que faz essa programação Você que faz essa negociação Que traz Que convida esses DJs Para vir aqui A partir de 2014 Sou eu e uma equipe Não só eu Tem outros companheiros De equipe Eu faço o contato Com o pessoal Que é MC Com os empresários Outros fazem Na sessão de pagode Outros na área De sertanejo Outros fazem Na parte regional Então é uma equipe Bem grande O escritório é aqui Mesmo na Cat Music Você vê a estrutura Que é a casa É, a casa está dando estrutura Para que eles possam Fazer um trabalho bem feito A gente está departamentalizando Essa área de promoção E aí a gente falou Na quarta-feira Depois a gente pula Quinta-feira A casa não abre Na sexta-feira Sexta é Hip Hop E Black Music Que hoje aqui em Santos Não vejo nenhuma casa Fazendo esse tipo de segmento Eles fazem aí um rodízio Durante algum período Eles vão modificando Depois acabam convidando Novamente aqueles que vieram E que fizeram muito chance Dando oportunidade Aqui e não veio De frequentar No sábado Que é o dia Que nós estamos gravando aqui Quem é que dá o som na casa? No sábado o Prime São vários ritmos diferenciados Tem pagode Tem funk O sábado é pra todos os gostos Pra todos os gostos É que é um sabadão Todo mundo gosta de curtir uma balada Então vamos agradar tudo um pouquinho Sábados são mais as atrações regionais Tem o Bafafinha No sentido funk Bafafinha que é uma figuraça Gente boa demais Mamute também está aqui Mamute Betinho Luizinho Luizinho também E DJ Robson Luizinho e Robson Olha a casa Oferecendo vários ritmos Agradando a todos os gostos Todos os estilos E no domingo também tem Balada aqui É o Pagofunk É um projeto que está começando É novo em 2014 Aí são os pagodes regionais Com os funk Os MCs Também do cenário do Brasil Aí A gente conversa Com um público muito variado E aquele Pré-adolescente Adolescente A garotada Tim Fala Puxa vida Caramba Quero ir na Cats Não posso Não tenho idade ainda Tem também a matinê A matinê foi hoje Hoje à tarde Teve a matinê da Cats É um sucesso Hoje assim Inovou Era uma aposta do Josemi Ninguém queria Não vamos fazer O Josemi Não Esse público Tim É o futuro público Daqui É Vem a noite Vamos renovar Vamos fazer esse pessoal Conhecer a Cats E continuar Vindo Então foi uma aposta Que deu muito certo Eu agradeço A tua Josemi Essa grande ideia A gente investiu Nessa aposta E deu certo Graças a Deus Hoje está uma casa cheia Nós falamos em que a casa ganhou um upgrade Na área técnico operacional de som Estou com o DJ Betinho Que é a pessoa credenciada Para falar sobre esse assunto E aí assim A casa já tinha um som muito bom De muita qualidade Para entender que as formas das caixas agora são mais penduradas Agora estão mais no canteiro das casas Tipo nas pontas E matéria de potência A gente nada nada brincando Tem mais de 30 mil watts de potência aqui dentro Nossa senhora Deixa eu te falar uma coisa Betinho O desejo de todo frequentador de uma balada é o seguinte É que tenha um som bacana Que seja contagiante Que as pessoas dançam Que não fiquem paradas Mas que ao mesmo tempo dê para as pessoas conversarem E se ouvirem A Cat está oferecendo isso hoje Está sim Realmente A gente fala assim Mas a gente tem qualidade A gente não tem volume A gente tem uma super qualidade Aquela coisa que não dá para ouvir ninguém É complicado Entendeu? A casa é super qualidade Agora o tamanho dela Ficou até melhorzinha Já para Dar aquele sistema mesmo Para ficar bem melhor De equipamento de som Como sempre foi Como eu já te falei E a iluminação também A iluminação está inédita Inédita Olha, nós não podemos deixar de conversar com o Peterson Korn Ele que foi responsável também Por essa reformulação da casa Em especial Sobre a área de iluminação Que é a área importante Que dá um efeito E tem um charme todo especial a casa O que vocês implementaram? O que é novidade por aqui, Peterson? Aqui a novidade é o show de layers E aqui tem muita iluminação nova Ele colocou Investiu bastante na iluminação A casa está toda reestruturada Com só iluminação diferente Só de lasers A gente tem mais de 10 lasers aqui 10 lasers Cada um com uma cor diferente Faz um efeito diferente E para cada dia A gente faz um show de luz diferente Cada dia tem uma luz especial Para cada dia E aí você que faz esse cenário Essa programação de iluminação? A programação inteira Smooth, laser, LED Toda a sua que faça Numa mesa de luz digital Legal Como é que foi o processo? O José Miro deu carta branca Falaram É com você Você busca aí Trazer aquilo que tem de melhor Cria todo o cenário de iluminação Ou o José Miro deu seus pitacos aqui? Não Ele comprou bastante coisa nova De iluminação nova Ele falou Usa a criatividade É? Aí eu coloquei os aparelhos No devido lugar Para poder dar um efeito legal na casa Pessoal Para quem não conheceu ainda Que não veio prestigiar a casa Está maravilhosa A Cat Music New Cats Pode vir curtir Pode vir tirar uma onda A casa está ampliada Tem meio camarotes maravilhosos A casa está show de bola A casa ficou ótima Está tudo maravilhoso Desde fachada Camarote Geral Parabéns a todos os organizadores Os donos do evento E tal Sugos Nosso parceiro Volta Emiro Flávio Paulo Geral Muito, muito obrigado Pela oportunidade A OM Brothers Olha, balada muito boa Sensacional Show de bola Cats Baixada Santista A melhor Tchau Tchau Tchau